Olá! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lu, do canal Lu Carvalho, Suculentas e Cactos. Eu fui desafiada pela minha amiga Liz, do canal Leles com Amor, a cumprir esse desafio. É o desafio de plantas suculentas de difícil propagação. Essas minhas suculentas que vocês vão ver agora são suculentas que estão aqui há muito tempo comigo e que elas não se propagam, não têm facilidade de propagação. Isso eu estou falando do meu cultivo. Então, eu vou mostrar para vocês e tem uma que eu não sei de dela. Eu gostaria que quem soubesse deixasse nos comentários para mim o nominho dela, porque ela é maravilhosa. Então, gente, visitem o canal da minha amiga Liz. É Leles com Amor, tá? Então, essa aqui é a minha equeveria caliagêntia. Eu tive várias caliagêntias. Uma delas, o que aconteceu? Eu joguei aquele produto, que vocês já sabem, mas ela está reagindo super bem. Eu falo que o que não mata, fortalece, né? As minhas plantas que receberam aquele mata-pulgão, elas estão fortes, resistentes. Essa aqui é a Blue Metal. Também faz um tempo que está comigo e não deu filhinho, não deu nada. Já tentei fazer muda por folhinha, não deu. Esse é um outro que é enjoadinho. Quem tem, vai saber. É o Adromiscos copere. Gente, se ele toma um pouco mais de sol, olha como ele fica. Ele seca. Aí, tem que colocar na sombra para ele voltar a dar essas folhinhas. É também conhecido como patinha de tartaruga, porque lembra uma patinha de tartaruga, tá vendo? Outra difícil propagação, paniculata. A paniculata, gente, não vai para frente com filhinho. Já sondei, já troquei, troquei de vaso, para ver se dá espaço. Não vai para frente. Esse é o Graptocedum Penaru. Gente, eu sou apaixonada nesse cédum. Só que ele não dá filhinho também e também já tentei muda por folha. Não deu certo. Essa aqui é a planta que eu não sei o nome. Gente, eu acho ela maravilhosa. Ela é linda, mas ela não dá filhinho. E eu não sei o nome dela. Eu devo ter perdido a identificação. Se alguém souber, por favor, me ajude. Essa aqui é a Ronione San Carlo. Também é outra que não vai para frente. Eu tenho duas dela. Nenhuma das duas vai para frente. Essa aqui é a Valentina. Gente, eu já tentei fazer muda dessa Valentina por tudo que é mais sagrado. Ela não vai para frente. Não adianta. Não adianta. Ela não vai para frente de jeito nenhum. Ah, eu não sei mais o que fazer. Essa aqui é a minha suculenta lilacina. Ela agora, ela está num pote único. Eu quero ver se ela vai para frente. Porque eu tenho um vaso de lilacina que ele também não vai para frente. Sabe assim, de dar filhinho. Ele continua. Ela mantém o tamanho. Então, eu coloquei aqui até para ver se ela desenvolve mais. E, na verdade, eu comprei e ela veio com esse vaso. Eu deixei. Eu vou deixar aqui. Depois eu vou mudar de vaso. Eu vou passar para um vasinho desse aqui, ó. Desse aqui, que são os vasos um pouco maiores. Aí, essa aqui é a Lola. Também é outra Lola que eu tenho. Gente, não vai... Não dá filhinho à Lola. E não tem facilidade de fazer filhinho com ela. Gente, esses dias eu consegui, naquele meu berçário que vocês já conheceram, fazer muda até de Crispate Beauty. Então, tem planta que é de fácil propagação. Se não for para dar o filhinho... Desculpa. Se não for para dar o filhinho, ela dá por haste floral ou ela dá por folha. Mas tem umas que são danadas. Eu até queria saber o que a gente faz para essas meninas se propagarem mais. Gente, eu estava vendo um alvoroço aqui na minha estufa. E aí, eram duas rolinhas, né? Aí, quando eu vi, já estava no ninho. Pegou uma floreira de Francesco Baldi e já tinha até ovinho. Porque quando eu cheguei perto, elas voaram. E aí, tinha até ovinho. Olha só para você ver minha nova inquilina. Ai, gente, aqui tem rolinho demais. Quando não são pombas, são rolinhos. As rolinhas tinham sumido, sabe? Agora, elas voltaram. Tinha um espaço vazio no vaso. Acho que foi isso que elas fizeram. Ninho. Então, está aí minha nova inquilina para vocês verem. Então, por hoje é isso. E eu venho desafiar as minhas amigas. Minhas amigas que são a Gabriela Bandeira, do canal Jardim da Gabi. E a minha amiga Peta Borges. Fiquem à vontade para fazer ou não o desafio. E por hoje é só. Vocês fiquem com Deus. Beijo grande. Bom fim de semana. E até a próxima. E até a próxima.